Música Durante a sessão desta terça-feira, dia 30 de março, o deputado suplente Jean Kuhlmann, do PSD, assumiu uma das cadeiras do Parlamento catarinense. Pelos próximos 60 dias, ele ocupa a vaga do deputado Júlio Garcia, que solicitou licença para tratar de interesses particulares. Formado em administração de empresas, Jean Kuhlmann é de Blumenau, cidade onde foi vereador por dois mandatos. Também foi secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e, por três vezes, eleito deputado estadual. Com base eleitoral na região do Vale do Itajaí, Kuhlmann conquistou 28.830 votos nas eleições de 2018, garantindo a segunda suplência na coligação PSD-PP-PSC. Ele falou sobre as expectativas para os próximos dois meses no Parlamento. Ajudá-los no sentido de lutar por essas questões, como a duplicação da BR-470, buscando o consenso entre o Estado e a União na junção dos recursos. Lutar, por exemplo, em Blumenau, senhores parlamentares, na questão da conclusão da escola da Itopavazinha, deputado Ismael, que era uma briga antiga deste deputado e que, infelizmente, ainda não foi entregue, que precisa ser entregue para aquela comunidade, a continuação da obra importante, como da Via Expressa, enfim, várias obras importantes para o nosso Estado, para a região do Vale do Itajaí. Por isso, quero muito agradecer a oportunidade da população de Santa Catarina, mas, acima de tudo, me colocar à disposição dos senhores e das senhoras parlamentares, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa agir em conjunto, independente de questão político-partidária. Eu aprendi que, quando a gente briga, a gente não soma. Quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente se une, quando nós conseguimos unir os nossos esforços, a gente soma. E, quando este parlamento soma, quem encolhe é o povo de Santa Catarina. Também durante a sessão, o deputado José Milton Schaefer, do PP, informou que estava deixando a posição de líder do governo na Assembleia Legislativa, função que ocupava desde o início de janeiro. Durante esses dois meses que fui líder do governo, pude perceber o empenho do governador e de sua equipe para vencer a Covid, evitar o colapso no sistema de saúde, acelerar a imunização dos catarinenses e manter a nossa economia saudável. parece antagônico, mas nós conseguimos trabalhar o conjunto desta obra, mantendo uma estrutura hospitalar ao acesso, juntamente com as prefeituras, e, ao mesmo tempo, na medida do possível, protegendo a economia e a saúde financeira dos catarinenses. Contudo, a decisão tomada pelo Tribunal Especial, pelo afastamento temporário do governador Moisés, acho justo e digno, segundo o meu entendimento e a minha consciência, o meu afastamento da liderança do governo, para que possa estabelecer, sem entraves, o novo governo, este período transitório. Legenda Adriana Zanotto